Eterna, ó Senhor, Vossa Palavra é Eterna, ó Senhor, Vossa Palavra é Eterna, ó Senhor, Vossa Palavra é tão firme e estável como o céu. Eterna, ó Senhor, Vossa Palavra De geração em geração Vossa verdade Permanece como a terra que firmasteis. É Eterna, ó Senhor, Vossa Palavra Porque mandaste tudo existe até agora Todas as coisas, ó Senhor, Vos obedecem É Eterna, ó Senhor, Vossa Palavra Vossa Palavra ao revelar-se me ilumina Ela dá sabedoria aos pequeninos É Eterna, ó Senhor, Vossa Palavra Fazem brilhar o vosso semblante, ao vosso servo E ensinai-me vossas leis e mandamentos É Eterna, ó Senhor, É Eterna, ó Senhor, Vossa Palavra Vossa Palavra Possa eu viver e para sempre vos louvar E que me ajudem, ó Senhor, Vossa Palavra Vossos conselhos É Eterna, ó Senhor, Vossa Palavra 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 Obrigado.